Funcionou galera, e o bacana é o seguinte, se desligar a chave aqui ele apaga, vamos ligar a chave, ligou, desligou a chave ele apaga. Fala aí galera do Noob Rider Brasil, como é que vocês estão? Vocês estão bonzinhos? Olha só o que o Noob está arrumando aqui, dessa vez a gente bota fogo nessa moto, hein? E a parada hoje é a seguinte galera, está vendo esse adaptadorzinho aqui, esse aqui é um scanner OBD2, eu usava muito isso aqui nos carros que eu tinha aqui, junto com o aplicativo Torque Pro do Android, acredito que tem disponível também para iOS, e a ideia é a seguinte, a gente está pensando em conectar esse OBD2 aqui lá na nossa motoca, para a gente conseguir extrair alguns parâmetros aqui de mistura de combustível, a parte de falhas de ignição, fazer diagnóstico de alarmes na nossa motoca, e para isso galera, a gente vai precisar fazer aqui um, um adaptador, porque a porta OBD2 que tem na nossa CBS 650R, que é uma porta de 4 pinos, que é nesse, nesse formato aqui ó, uma porta de 4 pinos, e o nosso scanner aqui são 16 pinos, e aí a gente está tentando montar aqui um mini chicotezinho, eu fiz a compra do conector, do cabo, o adaptador no AliExpress, mas vai demorar um pouco chegar, paguei 40 reais aí no adaptador, e o que a gente vai precisar fazer aqui é o depar aqui dos 4 pinos da Honda, que é o famoso conector K-Line, ou linha K, para o padrão 16 pinos, que é o do nosso OBD2 aqui, e é isso que eu estou fazendo aqui agora galera, eu tenho aqui uns pinos que sobraram aqui daqueles conectores que a gente comprou para fazer o engate rápido do nosso adaptador de celular, do nosso suporte, eu estou usando esses pinos aqui, para poder fazer os conectores, e com isso a gente consegue jumpar ele aqui ó, plugar ele aqui, pelo menos para a gente ver se vai funcionar lá, porque o Nuke está ansioso para ver os parâmetros aqui da motoca dele, é isso aí galera, eu vou continuar na luta aqui, vou montar o chicote, e vamos colocar lá na motoca para ver se vai funcionar, pelo que eu vi aqui, o pino 1 da nossa porta K-Line vai para o pino 7 do conector de 16 pinos, o pino 2 que é o terra, ele vai para o pino 4 e 5 do 16 pinos, e o pino 3 é o 12 volts, que alimenta aqui o nosso adaptador, vamos montar o cabinho aqui, eu estou com fio de solda, os pedaços de fio velho aqui, vamos que vamos. E aí galera, como é que ficou? Ficou bacaninha, pinos 4 e 5 negativo, pino 7 é a rede K-Line, e o pino 16 aqui é o 12 volts, tá aí ó, o bichinho, do outro lado aqui eu deixei os fios soltos mesmo, vamos enfiar lá na porta o BD2, nos pinos 1, 2 e 3, e deve funcionar, ou não né, vamos saber. Aí galera, o Nuke Rider é tinhoso, olha lá meu irmão, olha lá o scannerzinho funcionando, meu amigo, quebrei a cabeça aqui ontem, para achar o esquema de ligação aqui do scanner, quando eu descobri galera, o esquema da porta aqui, 16 pinos, estava invertida, por quê? Porque o conector que está sendo mostrado aqui é o conector fêmea, e o conector que a gente tem aqui é o macho, então a gente tem que espelhar o... a gente tem que espelhar o conector, olha só que está tudo invertido aqui ó, o 1 começava aqui, quando eu espelhei aqui virou o 8, e aí a gente conseguiu fazer funcionar galera, está ligado aqui na porta o BD2, novamente galera, isso aqui é só uma solução provisória até o nosso conector final chegar, mas estamos aqui ó, olha lá os RPM da motoca, dá para a gente dar uma navegada, vamos aqui para longe da moto um pouco, vamos ver aqui mais o que a gente tem de informação aqui ó, falta, vamos ver se tem avaria na nossa motoca, caraca galera, olha só a falha que a gente teve na nossa bobina, olha o erro salvo aqui na... meu amigo, olha o erro salvo aqui cara, ignition coil A, primário e secundário ao circuito, essa aqui era aquela falha que a gente tinha na conexão da nossa bobina galera, ficou salvo aqui na... vamos apagar aqui, limpar avarias, varias, deseja limpar avarias, vamos limpar, pera aí, limpar avarias na ECU, ok, está limpando, é rapaz, o Noob Rider está igual o MacGyver, depois vocês vão ver mais o que a gente consegue fazer aqui ó, então a gente já consegue ver falha, vamos mandar buscar de novo aqui ó, falhas, vamos ver se ele resetou a nossa falha de bobina aqui, meu amigo, se eu tivesse esse scanner funcionando aqui naquele dia, eu não tinha nem perdido tempo, eu já ia direto no problema, vamos ver se a falha de bobina vai ser apagada, e depois eu vou deixar o esquema de ligação para vocês aí, para quem quiser fazer aí um conector caseiro aí, super poderoso da China, eu vou deixar aí o... olha lá, não tem avarias guardadas, vamos entrar aqui agora em Real Time Information, a gente tem aqui temperatura do líquido de arrefecimento, tem o vácuo no sistema, borboleta, vamos ver o que a gente tem aqui o sistema de DTC da motoca, sensor de OR2 está incompleto, isso porque ele deve estar no modo malha aberta ainda, que a moto não está quente, vamos adicionar um sensor aqui, vamos ver o que que tem disponível aqui para a gente adicionar manômetro, vamos ver o que que tem aqui para a gente, carga do motor 40%, diferença de velocidade entre GPS e OBD, distância percorrida, distância de viagem ele marca, exatidão do GPS, fuel trim, short turn, correção está em zero, está beleza, isso quer dizer que a mistura está perfeita, meu amigo, o Nube está empolgado, o Nube está empolgado, vamos ver mais o que, caraca, tempo de direção, dirigindo na estrada, na rodovia, e tempo idle, ele marca até quanto tempo você ficou na rodovia, não sei como, talvez pelo GPS, posição do acelerador, posição relativa do acelerador, potência, dá para calcular a potência na roda, RPM, ele dá o consumo de combustível por hora e por minuto, está em galão aqui, mas dá para mudar, temperatura do ar de admissão, 37 graus, está pegando o ar, temperatura do líquido refrigerante do motor, será que tem temperatura do óleo, cara? Tempo de viagem, acho que temperatura do óleo não tem, ele dá aqui a voltagem do sensor da sonda lambda, se quiser ver como é que a sonda está, pressão de combustível, não dá não, RPM, estratégia, fluxo, e dá para fazer, 0 a 100, por exemplo, aqui, pelo GPS, e pela, 0 a 60 milha por hora, 0 a 100 km por hora, 1 quarto de milha, 1 oitavo de milha, marca o cabalaria aqui da moto, cara, bem interessante, bem interessante mesmo, mas o principal, galera, que eu fiquei espantado aqui, é a questão de leitura de falhas, ficou marcado lá na, na memória do nosso, da nossa ECU, a falha de bobina, funcionou galera, e o bacana é o seguinte, se desligar a chave aqui, ele apaga, vamos ligar a chave, ligou, desligou a chave, ele apaga, então depois que chegar o nosso conector definitivo aqui, eu vou deixar ele, uma extensão aqui para dentro do, do bagageiro da moto, e vou deixar o nosso sensor aqui, ó, o BB2, ligado direto, e com isso a gente consegue, a qualquer momento, ter informação aqui da, da nossa motoca, com relação a falha, e outros parâmetros aqui, que o nosso painel não mostra, né, é, concluímos a nossa missão galera, novamente aí, o Nubi Raider, desbravando as entranhas da, da nossa CBR, e é isso aí galera, para quem gostou do vídeo, deixa de se inscrever no canal, deixar aquele like, e eu vou compartilhar com vocês aí, o pinout, para vocês, caso vocês queiram fazer o conectorzinho aí, para ligar o, o OBDzinho, o OBDzinho, esse aqui custa 20 reais, se custar, 20, 30 reais no máximo, e com isso, você já consegue aí, ter uma, uma orientação aí, de qualquer alarme na motoca, você já consegue ver o código de falha, aqui direto no, no aplicativo Torque Pro, e já vai direto no problema, sem enrolação, e sem gastar 200 reais, aí lá na Honda, só para passar um scanner, na sua motoca, e é isso aí galera, grande abraço, tamo junto, valeu, falow, e é isso aí, 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 Obrigado.